E aí galera, aqui quem fala é o RZ, estamos aqui de volta com mais um vídeo, dessa vez repeteco aqui no canal, estou refazendo o vídeo de Aquaman do Injustice, que é um vídeo antigo do canal, que não tem muita qualidade em questão de vídeo, porque eu estava no notebook, mas agora eu estou no PC, então resolvi refazer o vídeo aqui, beleza? Então vamos lá, Aquaman é um dos melhores personagens do Injustice, na minha opinião, é um personagem que tem tantas ferramentas para ficar de longe, como uma grande variação de golpes embaixo e em cima, para você fazer uma pressão bem foda do seu adversário, beleza? Mas vamos lá, os golpes dele são os seguintes, para baixo, para trás e triângulo, para baixo, para trás e triângulo, se você gastar barra, dá para você fazer duas vezes, está vendo? Para baixo, para trás e triângulo uma vez, gastou barra, para baixo, para trás e triângulo de novo, já dá 3 hits, 20%, ok? Ele tem também, para baixo, para frente e, aliás, para trás, para frente e triângulo, que é o arremesso aqui do tridente, não dá para gastar barra com ele, mas é também outro golpe de longe, que você pode dar Tem o, para baixo, para frente e quadrado, que é essa sequência de golpes contra o tridente, você pode gastar barra com ele também, ele dá mais golpes contra o tridente e se você quiser, você pode se aproximar do seu adversário apertando para frente, ó, ficando apertando para frente Vou gastar barra agora para vocês verem, ó, estou ficando apertando para frente, ou seja, para frente, para frente, para frente, para frente, desse jeito aqui que vocês estão vendo, ok? Não é só segurar para frente, não, não é só andar assim, não, é apertando, ok? Tem o para baixo, para trás e quadrado, que é isso aqui, que é um golpe embaixo, se você der de novo, ó, ele não traz de volta para o outro lado, porque senão seria muita apelação E ele tem o para baixo, para baixo e X, vou fazer aqui no meio, ó, que é o escudo de água, certo? Se você, sim, aí para que serve? Serve para você absorver projeto, certo? Se você apertar o botão de gastar barra, ele explode o escudo e dá um danozinho, certo? Vou fazer aqui perto, ó, sem apertar o botão de gastar barra, ele não tira dano, mas se você apertar, ó, dá um danozinho, ok? E ele tem o treto dele, que é essa água da vida aqui, para que serve? Serve para você bloquear combos que já tenham começado a dar dano em você, mas que não saíram no chão Por exemplo, esse combo aqui do Aquaman, se esse primeiro hit pegar em outro Aquaman, e ele fizer essa água da vida, o segundo hit não vai pegar Porque ele está, o combo que está no chão, e a água da vida funciona para isso, mas se eu estiver, ó, já fora do ar, aliás, já fora do chão, por exemplo aqui, esse combo aqui já não teria como a água da vida parar, ok? Vou até botar aqui para vocês verem, truque, água da vida Enquanto está sob o hit da água da vida, o Aquaman se recupera das reações mais rapidamente, ou seja, o primeiro hit pegou, a segunda ele recupera mais rápido e consegue defender Permitindo assim que ele escape de combos ou ataques mais facilmente E a água da vida pode ser ativada durante uma reação, ou seja, a água da vida pode ser ativada a qualquer momento da luta Ou seja, você está lá apanhando o seu adversário, você pode ativar a água da vida E os combos que eu vou utilizar aqui vão ser os seguintes Para trás e quadrado, triângulo, que é isso aqui Que o primeiro golpe é embaixo Para trás e quadrado, triângulo Vou usar o triângulo e triângulo, que é isso aqui Vou usar o para frente e triângulo, quadrado e x ao mesmo tempo Vou usar o para frente e triângulo, que é o golpe embaixo, e para baixo e x, aliás, quadrado e x ao mesmo tempo Vou usar também o para trás e x, claro, o para frente e x também O para frente e quadrado e x, que é isso aqui Para frente e quadrado e depois x Vamos usar também o para trás e triângulo, que é um golpe sobre a cabeça Para trás e triângulo Podemos usar também o para trás e triângulo para cima e x, que é isso aí E se eu for lembrando de mais algum combo eu vou usar no decorrer do vídeo Mas vamos lá Primeiro combo aqui A gente vai fazer para trás e quadrado e triângulo E para baixo e para trás e quadrado e triângulo, aliás Para baixo, então vamos lá Para trás e quadrado, triângulo, para baixo e para trás e quadrado e gastou barra E aí a gente fez triângulo, triângulo E x Que é a continuação, triângulo, triângulo, x É a continuação do combo Então vamos lá Triângulo, triângulo, x Daí o primeiro combo 27% A gente também pode fazer para trás e quadrado e triângulo Para baixo e para trás e quadrado E aí a gente continua, quando ele estiver do outro lado Com para trás e quadrado e triângulo E x Assim E depois para baixo e para trás e quadrado e quadrado E a continuação do para trás e quadrado e triângulo é quadrado e triângulo x É o x no final Então vamos lá Tá aí mesmo combo, 23% A gente também pode fazer o seguinte Para trás e quadrado e triângulo Para baixo e para trás e triângulo Nesse tempo aí a gente pode fazer de novo Para trás e quadrado e triângulo E para baixo e para trás e triângulo Gastando barra E aí depois a gente vai fazer triângulo e triângulo x Então seria isso aqui Triângulo e triângulo x Mas a gente pode aumentar ainda mais o combo Como? Em vez de terminar com triângulo e triângulo x A gente vai fazer triângulo e triângulo para baixo e para trás e quadrado E aí sim terminar com triângulo e triângulo x Ou então com para frente e triângulo Quadrado e triângulo ao mesmo tempo Aliás quadrado e x ao mesmo tempo Então seria isso aqui É, com triângulo e triângulo x é mais difícil Então vamos fazer com para frente e no final No final depois que a gente fez com para baixo e para trás e triângulo Vamos fazer o para frente e triângulo Quadrado e x ao mesmo tempo Vamos lá Tá aí o combo A gente também pode fazer os combos Começando com para frente e quadrado x E aí como o personagem adversário vai estar muito longe A gente puxa ele de volta com para baixo e para trás e quadrado Então assim, para frente e quadrado x Para baixo e para trás e quadrado Eita, gaguejei aqui, desculpa aí Então vamos lá de novo Aí depois a gente vai fazer para trás e quadrado triângulo Para baixo e para trás e quadrado E gastar barra Depois de baixar a barra A gente vai fazer, por exemplo, triângulo e triângulo x Então vamos lá Tá aí o mesmo combo 29% A gente também pode ver o seguinte Começando com para trás e x Gastando barra Pulou com x Para trás e quadrado triângulo Para baixo e para trás e quadrado Gastando barra E aí faz Triângulo e triângulo x Então vamos lá Só que do mesmo jeito daqueles outros combos Ó, 43% Então a gente pode Em vez de fazer triângulo e triângulo x A gente vai fazer Triângulo e triângulo para baixo e para trás e quadrado E aí fazer isso aqui Que a gente já sabe como é Que é o para frente e Triângulo x Aliás, para frente e triângulo e quadrado e x ao mesmo tempo Então vamos lá Ó, puxou de volta E fez isso aqui Tá aí o combo 28% A gente também pode fazer isso com Para frente e x Gastando barra Assim ó Você viu que é da mesma maneira Tracamente do mesmo jeito 45% Ok A gente também pode começar os combos com O para trás e triângulo Assim ó Para trás e triângulo E aí você pode fazer por exemplo Para trás e triângulo Para baixo e para trás e quadrado Ou então para trás e triângulo Para baixo e para trás e triângulo Ó, aí já não dá né Deixa eu ver É, já não dá E aí você teria que fazer de outro jeito Mas vamos tentar com Para baixo e para trás e quadrado Então seria isso aqui ó Para trás e triângulo Para baixo e para trás e quadrado Aí você fazia pra trás e quadrado Triângulo E aí sim, fazia pra baixo e pra trás e quadrado Aliás, em triângulo, gastando barra E aí terminaria, por exemplo, assim Ou terminaria, sei lá, assim Mas aí a gente vê como é que termina, vamos lá Seria melhor terminar assim Com pra frente e triângulo Quadrado e x no mesmo tempo Porque o adversário vai estar meio longe Vai estar meio distante, então Isso aqui como é, percorre uma distância muito grande Tem um hatebox grande, então é bom usar isso aí E tá aí mais um combo Você pode também começar os combos além do voador ou com triângulo Você pode começar com voador ou com x também Que aí dá pra continuar Porque esse golpe de Aquaman Que é o pra trás e quadrado, é um golpe bem baixo Dá pra você continuar os combos do seu adversário Então vamos lá Pulou com x, pra trás e quadrado Triângulo, pra baixo e pra trás e triângulo Gastando barra E aí, terminei com um simples triângulo e triângulo x Você pode também fazer, por exemplo Pra trás e triângulo, pra cima e x E aí, ó Você puxou o adversário Convoca pra trás e quadrado E continua daquele jeito que a gente já sabe Certo? Então vamos lá Pra trás e triângulo, pra cima e x Puxou Terminou como a gente já sabe Tá aí mais um combo, 36% A gente pode também fazer o seguinte No pra frente e quadrado x O adversário vai esperar Se você fizer isso aqui, ó Pra frente e quadrado Ele vai esperar que você dê o x Como você vai fazer isso aqui O x é sobre a cabeça Ou seja, é um golpe sobre a cabeça Você pode enganar ele Se ele estiver defendendo Você pode enganar ele fazendo o pra frente e quadrado E depois fazer pra baixo e pra trás e quadrado E aí, como ele vai querer defender embaixo Aliás, vai ter que defender em cima Porque esse golpe segundo aí é sobre a cabeça Ele vai levar o pra baixo e pra trás e quadrado Que é um golpe baixo Então seria isso aqui, ó E aí você termina os combos Como a gente já sabe Ok? 28% Bom, então Você faz com o pra frente e quadrado x mesmo E aí também faz aqueles combos Que a gente já aprendeu Tô aqui usando o cenário Pra vocês só terem ideia Que dá pra fazer combos com o cenário também Você também pode fazer o seguinte Fazer aquele esquema de adjust Que é Triângulo, triângulo Por exemplo Aqui com a comenda Triângulo, triângulo Pra trás e pra trás E botando gasta a barra Porque aí ele faz o x pra trás Sem precisar Sem precisar você Fazer o input Que é o x pra trás, né Ele adiciona o x pra trás Quando você aperta pra trás e pra trás E botando gasta a barra Então Você pode fazer combos com isso Só que gasta duas barras, né Tem que prestar atenção nisso também Mas vamos fazer De novo Triângulo, triângulo Pra trás e pra trás E botando gasta a barra Colou com o x Triângulo, triângulo Pra trás e pra baixo e pra trás E triângulo Gastando barra E depois disso Você pode continuar Com triângulo, triângulo Pra baixo e pra trás E quadrado E fazer isso aqui 53% Bem, é isso aí galera Tá aí refeito o vídeo Com a man Os combos dele Não mudaram muito Apenas Algumas dicas aí É mais que eu dei E os combos Que eu também falei Pra vocês Que eu não tinha falado No vídeo anterior Mas mesmo assim Você olhando aquele vídeo anterior Você podia ter Feito esses combos Criado esses combos aí Na casa de vocês Porque Não muda muito Não foge muito Daquilo que tem Na lista de golpes No ataque de combos No ataque de combos E golpes Especiales E tudo mais Que é todos aqui Que os mais importantes Eu já disse nesse vídeo É E é isso aí Então se não está inscrito Se inscreve aí no canal Dá aquele joinha maroto Pra ajudar Compartilha com os amigos Se puder E dá um like Na minha página no Facebook Que eu estou conversando Com vocês lá Vocês podem mandar Mensagem Pessoal Mensagem Como é que é Mensagem pelo Facebook Que eu respondo Que eu converso com vocês E Falo sobre O futuro do canal Falo sobre MKX Esse tipo de coisa Ok Que não dá pra falar aqui Toda hora no Youtube Porque Tenho trabalho E tal Estudo e tudo mais Ok Mas é isso aí Obrigado por ter este vídeo Até agora Eu vou nessa Valeu Falou